Apocalipse capítulo 21, do verso 1 ao verso 8 nós iremos olhar nesta manhã, diz assim Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão poucos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará nos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, do que as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono, diz, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Diz-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos. A parte que lhes cabe, será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ó Deus, abençoe a leitura que foi feita da Tua Palavra, e nos dê, ó Deus, condição de entender um pouco destas coisas tão preciosas. Sabemos, ó Deus, que nem olhos viram, nem ouvidos, ó Deus, ouviram as coisas que o Senhor tem preparado para nós, ó Pai. Sabemos que o nosso pensamento, por mais que se esforce, ainda é pequeno perto daquilo que o Senhor tem para nós. Sabemos também, ó Deus, que muitas coisas dos novos céus e nova terra, o Senhor ainda não nos revelou. E nós iremos vivenciá-los de uma forma, sem mesmo nunca ter ouvido quando o Senhor voltar. Mas Deus, muitas coisas o Senhor já nos revelou. E nos dê nesta manhã, condição de entender um pouco delas. Abençoe todos aqui presentes, abençoe aqueles que estão online, e que esta mensagem a Deus possa, de certa forma, consolar corações, edificar vidas, e reavivar a esperança de um mundo melhor. Esta oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu sempre tenho dito, o livro de Apocalipse é um livro cheio de figuras de linguagem. É um livro que deve ser lido sempre entendendo o seu ciclo repetitivo, que ele se repete a mesma história sete vezes no livro. E desde o capítulo de número 10, desde o capítulo 20, melhor dizendo, nós temos aquilo que é chamado da última cena do livro de Apocalipse. É a última vez que Deus mostra a João a mesma história de quando Cristo veio ao mundo, de como Cristo prende Satanás. Cristo volta, com beijos de trevas, lá no jogo, dança as bestas. As duas bestas, a besta que emerge do mar, e a besta que emerge da terra, no lago de fogo. Alguma dessas bestas é também chamada do anticristo, e a outra é chamada do falso profeta. E você vê como que Deus lança o próprio Satanás neste lago de fogo. Tudo isso nós vimos domingo passado. Mas há então, agora para nós, algo que João, nos outros momentos do livro de Apocalipse, citou. Mas ele não desenvolveu em nenhuma das outras vezes que ele contou a mesma história. Agora, o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, Deus mostra a João um pouco daquilo que é os novos céus e a nova terra. Um pouco daquilo que os salvos em Cristo irão desfrutar. Quando nós pensamos neste assunto, é muito comum as pessoas responderem a seguinte pergunta, onde nós iremos viver quando Jesus voltar? E qual que é a resposta mais comum que as pessoas dizem? No céu. Não é isso? Talvez se eu tivesse começado perguntando aqui, onde nós iremos viver quando Cristo voltar? E aí talvez você seria uma delas que diria, no céu. Todavia, tecnicamente falando, nós não vamos viver no céu quando Jesus voltar. Eu sei que talvez isso possa causar um tanto quanto que estranheza para você. Eu qualifiquei essa expressão céu. Eu disse tecnicamente falando. Porque a expressão céu, ela é usada de várias formas na escritura. Mas o céu, em um certo sentido, é um lugar intermediário até o dia em que Cristo voltar. O céu é um lugar onde aqueles que morreram com Cristo, já estão lá. Mas este lugar não é o mesmo lugar de quando Jesus voltar. Porque afinal de contas, se fosse o mesmo lugar, não fazia sentido Ele voltar com os mortos. Não faria sentido ressuscitar os mortos. Nós iremos viver naquilo que Apocalipse chama de novo céu e de nova terra. Se você usar então a expressão céu, no sentido de que nós iremos habitar nesta terra criada e na dimensão espiritual onde Deus habita, ok, então você pode usar a expressão céu sem problema nenhum. Mas tecnicamente falando, a gente separa o céu como sendo um lugar transitório, um lugar provisório, onde aqueles que morrem estão. E onde Deus está. Onde os anjos vivem. Mas nós, quando Cristo voltar, vamos viver no novo céu e na nova terra. É isso que Apocalipse diz. Apocalipse diz no verso 1, bem claro. Vi novo céu e nova terra. O que é esse novo céu e nova terra? É o que nós vamos ver nesses dois domingos. É esta terra em que você vive hoje. Não desta forma. Não igual. Longe de ser igual. É muito diferente. Tão diferente que é uma nova terra. Mas não é algo inédito. Deus não vai destruir esta criação e começar do zero o novo lugar em que nós vamos habitar. Deus vai sim purificar esta criação. E esta purificação é numa linguagem forte. É numa linguagem quase que destrutiva mesmo. Nós veremos isso. Mas depois que aquilo parece estar destruído. Ele faz novo. É isso que Apocalipse disse. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então é necessário que essa situação em que nós vivemos, este mundo em que nós conhecemos, que ele passe. E para ele passar, série de fatores vão acontecer. mas ele será restaurado. E é isso que então a escritura apresenta para nós. Talvez essa minha fala possa gerar em você um certo constrangimento, um certo assim meio que dizer rapaz, esse negócio não parece correto. Aliás, eu tenho ouvido algumas pessoas de vários lugares dizer pastor, eu nunca tinha ouvido isso. Eu já ouvi crentes de muito tempo de igreja e dizer pastor, eu nunca ouvi isso. Eu sempre ouvi que é no céu. Eu acho que existe duas coisas aqui. Eu acho que existe um erro de comunicação e existe uma falta de atenção em muitos que ouviram também. Essa realidade de que isso será novos céus e nova terra não é algo novo na teologia. Eu lembro de uma pessoa que certa feita até disse assim isso que o pastor está ensinando não é da igreja presteriana. Isso é novidade. Isso é verdade. O que é o céu e essa festa é destruída? Isso revela um desconhecimento enorme e nesse primeiro momento eu vou citar aqui vários teólogos não para que isso garanta que essa verdade está certa. Não. É apenas para você entender que o que nós estamos estudando é algo antigo. É algo da teologia, é algo da Bíblia, é algo que os grandes teólogos reformados sempre ensinaram. Então eu vou mostrar uma série de frases de grandes teólogos do passado que afirmaram essa mesma frase que eu estou dizendo que nós vamos habitar neste mundo aqui transformado. Então eu pedi que projete por gentileza os slides. E a primeira... Eu pedi que projete por gentileza. Então qual que é o objetivo dessa minha frase? Só para você entender que nós estamos juntos como um pensamento ao longo da história. Pode passar. João Calvino. João Calvino foi o grande reformador. Não trabalhe parecendo para o pessoal. João Calvino. Isso. Olha o que João Calvino disse. Dos elementos do mundo apenas direi uma coisa. Que serão consumidos apenas para que possam ser renovados sua substância continuando a mesma. Como se pode deduzir facilmente de Romanos 8, 21 e outras passagens. A intenção de Paulo não é ensinar que todas as criaturas serão participantes da mesma glória com os filhos de Deus. Mas vamos ler agora? Mas que participarão a seu próprio modo de um estado muitíssimo superior visto que Deus restaurará o presente mundo degenerado a uma condição de perfeição e concomitância com a raça humana. Então aqui você tem João Calvino que é o reformador que dá origem a todo o movimento da reforma calvinista. Ele diz o mundo não é destruído o mundo é transformado. Olha mais Luiz Berkof um dos grandes teólogos viveu entre 1873 e 1957 ele vai mostrar para nós que essa distinção na verdade ela é do pensamento luterano. Olha lá. Muitas vezes é levantada a questão sobre essa criação será inteiramente nova ou será uma renovação da presente criação. Aí ele vai explicar os teólogos luteranos apoiam fortemente a primeira posição acima. E aí vai recorrer esses dois textos que nós vamos ver melhor ao passo que os teólogos reformados calvinistas preferem a segunda ideia para a qual encontramos apoio em tais textos. Percebe? São os luteranos quem pensa que a terra será totalmente destruída e nós vamos começar do zero. Então aquele presbiteriano que diz assim olha eu estou tantos anos na igreja presbiteriana e a igreja presbiteriana não ensina isso ele está totalmente equivocado na verdade ele está sendo um luterano porque a igreja presbiteriana entende na sua boa parte desta forma. Charles A.R. Hodge não é o Charles Hodge é o Archibald Hodge ele é o autor que comentou a confissão de fé de Westminster a confissão de fé é o documento da igreja presbiteriana do Brasil e ele comenta esse documento ele diz quanto a localização do mundo em que Cristo e a sua esposa glorificado manterão seu laço central por toda a eternidade uma forte probabilidade surge nas entrelinhas de que será na nossa terra atual primeiramente queimada com fogo e a seguir e gloriosamente restaurada. Percebe? Está no comentário da Confissão de Fé de Westminster. O William Hendricks, viveu entre 1900 e 1982, diz assim, ela nos informa que o universo está para ser purgado por meio de uma grande confragação. Estritamente associado com essa confragação, deverá haver um rejuvenescimento. O fogo não destruirá o universo. Ele será o mesmo céu e a mesma terra, mas gloriosamente renovados. E nesse sentido, um novo céu e uma nova terra. Aí vai citar mais partes aqui, mas por causa do tempo. Martinoi Jones, um pregador famoso que viveu entre 1899 e 1981. Martinoi Jones diz assim, e esse parece-me ser um ensino bíblico sobre o estado eterno, que aquilo que chamamos céu, é vida neste mundo perfeito, como Deus tencionava que a humanidade a vivesse. Quando ele pôs Adão no paraíso, no princípio, Adão caiu e todos caíram com ele. Mas homens e mulheres estão destinados a viver no corpo, e viverão no corpo glorificado, no estado glorificado, e Deus estará com eles. Por gentileza. E essa também é uma doutrina ensinada nos nossos dias. E aqui eu cito apenas três. Augusto Zincodemos, Hernandes Dias Lopes e Leandro Antônio de Lima. Você vai encontrar isso em todos os grandes teólogos informados. Pode passar, Ariel. Por que eu mostrei esses slides? Lembra? Para nós, isso aqui são homens falando, não tem nada a ver com Bíblia, isso não prova nada. Isso é só para você não sair pensando assim. Isso é uma coisa que o pastor Tiago descobriu. Não, isso é algo da teologia reformada. Isso é algo típico dos reformados. Os reformados é que pensam assim. Infelizmente, ao longo dos anos, nós perdemos isso de vista. E nós passamos a achar no céu apenas como um lugar cheio de nuvens, onde pessoas ficam pulando de um lugar para outro, cantando. Então é muito comum a pessoa pensar sobre o céu, e se a pessoa for bem realista, ela vai chegar ao ponto de dizer assim, às vezes adolescente, né? Adolescente diz assim, poxa, o céu é mais chato que este mundo. Porque a descrição feita do céu, por nós, muitas vezes é a ideia de que vai ser um lugar que você vai cantar o tempo todo. Por que que isso se dá? Essa ideia de que as pessoas vão ficar só cantando no céu. Primeiro por causa de uma influência da filosofia grega, que vai dizer que a matéria é má, e que o corpo é bom. Então em Apocalipse capítulo 21, nós encontramos então esta mudança de visão para nós. Tirar de nós essa ideia de céu como nuvens. Por que então que as pessoas pensavam no céu como nuvem? Por que que isso entrou muito forte? Por causa da filosofia grega, que desconsidera a matéria, acha que tudo que é matéria é má. Isso é um erro enorme, nós sabemos disso. A matéria foi criada pelo próprio Deus. A segunda questão, é porque as pessoas reduzem a adoração a cantar. Então como a gente fala que no céu haverá adoração o tempo todo, novos céus e nova terra. Então as pessoas pensam em adoração como cantar. Já reparou como é que as pessoas pensam isso aqui hoje? Para as pessoas, o que é adorar a Deus? É cantar. Quando adorar a Deus é viver para a glória de Deus. Um dos elementos dessa adoração é o culto. E um dos elementos do culto é o cântico. Nem é todo o culto o cântico. Então adorar, você reduz a adorar a cantar. Você pensa em céu como adoração, o céu vai ser só cantar. E quem não canta, acha complicado ir para o céu. Poxa vida. Então nós precisamos rever isso. Naturalmente irmãos, que este assunto, novos céus e nova terra. Há um aspecto de desconhecimento dessa nova realidade. Ninguém viu isso. Ninguém esteve lá. Nem quem morreu esteve lá. Quem morreu está no céu. Mas no novos céus e nova terra, ainda não. Novos céus e nova terra, será quando Cristo voltar. Então é um aspecto de que é inédito. Por isso ninguém sabe direito o que é. Deus não revelou tudo isso. Este é um ponto que Paulo diz, por exemplo, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. De tal forma que todo estudo sobre novos céus e nova terra, ele é apenas muito pequenininho. Perto daquilo que Deus fará. Nós não sabemos tudo do que Deus fará. Nós não temos como saber. Deus não revelou todas as coisas. Todavia há elementos que nós sabemos. E que nós precisamos voltar a eles na escritura. Porque quando nós não reavivamos na nossa mente, a ideia correta daquilo que será o novo céus e nova terra. Heresias enormes tomam conta de nós. E o nosso coração para de desejar este mundo melhor. E se contenta com este mundo que Deus fez. Este mundo afetado pelo pecado, que tem muita coisa boa nele. E aí a gente passa a contentar só com este mundo. Porque afinal de contas a gente não sabe nada do outro. Mas a escritura mostra para nós algumas questões. Por exemplo, a Bíblia mostra para nós que haverá uma continuidade deste mundo para o próximo. E haverá uma descontinuidade deste mundo para o próximo. Continuidade significa que há coisas deste mundo que vão continuar no novo mundo que Deus trará para nós. Descontinuidade significa que há coisas neste mundo que não continuarão no novo mundo. Não é igual. É diferente. E é isso que nós vamos ver então ao longo de todas essas duas mensagens. É interessante você lembrar também, ainda a guisa de introdução. Que Deuteronômio diz para nós que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então é sua obrigação conhecer este assunto. Aquilo que foi revelado dele. E é sua obrigação parar naquilo que não foi revelado. Segundo, o crente ressurreto, o crente, ele já desfruta um pouco deste novo céus e nova terra. Como se fossem aperitivos neste mundo. Paulo diz em Coríntios capítulo 13, verso 12. Que agora nós vemos como que um espelho obscurecido. Mas no dia que Cristo voltar, nós veremos realmente como é. E o espelho naquela cultura não era como o nosso. Onde tem uma aparência muito melhor. Mas era algo que vinha bem embaçado. Ele diz, assim é esta vida neste mundo. Você olha para este mundo e você vê coisas que são como se fosse algo embaçado para mostrar para nós algo do além. Então, por exemplo, o que é o amor entre pessoas? Você tem família aqui. E é o ciclo que você mais ama. Isso é apenas um pouquinho daquilo que é o grande amor que nós teremos no ciclo familiar da família da fé. Que é a nossa grande família quando Cristo voltar. Mas percebe quão bom é você ter alguém, um pai, uma mãe. E quão é precioso esse tipo de relacionamento. Isso aqui é um pouquinho daquilo que será o relacionamento do povo de Deus lá na frente. E tantas outras coisas que eu e você contemplamos agora. Nós veremos melhor nos novos céus e nova terra. Também entender este assunto faz com que eu e você possamos entender ele no mundo. Deus vai habitar com o povo. Deus vai reinar com o povo. E aí muitas pessoas ficam aguardando isso como se isso acontecesse no milênio. Não, isso não vai acontecer no milênio. Isso vai acontecer quando Cristo voltar. As profecias do Antigo Testamento de Isaías, de Ezequiel. Que diz para nós de um mundo onde o leão e o cordeiro vão conviver juntos. Vão pastar juntos. Aponta para a ideia de algo em que vai haver a harmonia da criação. E onde isso acontece? Nos novos céus e na nova terra. Seria esta então um novo céu inédito? Uma nova terra inédita? Ou seria uma transformação daquilo que já foi outrora? Volto para Apocalipse capítulo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Essa expressão novo aqui presente, não é novo no sentido de inédito. A língua grega tem expressões diferentes para a expressão nova. E eu e você usamos novo de vários sentidos. Quando você tem uma camisa que você comprou zero, ela é nova. Mas quando você pega uma casa e reforma, você também diz, essa casa está nova. Mas ela não é inédita. Mas você usa a palavra novo igual. Na língua grega você tem duas expressões que qualificam melhor. Uma delas é usada para novo no sentido inédito. E a outra é usada para novo no sentido de novo no seu significado. E é isso que está aqui. Não é novo no sentido inédito. É novo no sentido de tendo sido feitas novas. Olha mais. Olha Apocalipse capítulo 21 ainda. Olha o versículo 5. E eis que eu faço... Versículo 5, vamos ler? E eis que eu faço... Novas todas as coisas. Não é que ele faz todas as coisas. Ele faz todas as coisas. Ele faz novas todas as coisas. As coisas que já existem, Deus torna elas novas. É isso que está o tempo todo. Lembra que Jesus me disse, Eu vos dou um novo mandamento. Que amai-vos uns aos outros. Este mandamento é inédito? Não, este mandamento está lá na lei de Moisés. Está explicada nos seis mandamentos do Antigo Testamento. Ou você acha que só no Novo Testamento que você deve amar uns aos outros? No Antigo não era para amar não? Óbvio que era. Mas por que é novo? Porque agora eles vão fazer isso entendendo o novo significado que acontece quando Deus nos fez uma só família. Novo não é inédito, irmãos. Novo é no sentido de refeito aquilo que um dia foi. Mas olha mais. Olha alguns textos então que eu quero olhar com você hoje. Olha primeiro Romanos capítulo 8. São textos que descrevem esta realidade. Romanos 8. Romanos capítulo 8. Olha o versículo 18. Então meu projeto é hoje fazer mais um fundamento deste novo céus e nova terra. E no próximo domingo demonstrar como que é lá. Mas hoje estruturar bem que é o mesmo mundo restaurado por Deus. Olha o verso 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelado em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Olha o que você vai ler. Pois a criação está sujeita a vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criação há um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Perceba que Paulo aqui, vincula a criação com o ser humano. Ele diz, assim como o ser humano, já foi alvo da obra de Cristo, mas ainda aguarda o dia da redenção. E aí nós gememos por isso. Nós lamentamos o fato de nós ainda não estarmos vivendo plenamente como Deus vai nos fazer viver nos novos céus e nova terra. Ele diz, quando Cristo manifestar, você vai se ver livre do pecado. Você vai ter um novo corpo, algo diferente. Assim como você, a criação também aguarda esse dia. Percebe que o último dia da redenção, o dia que Apocalipse 21 descreve, da volta de Jesus, não é um dia apenas que os crentes aguardam. Mas é um dia que a própria criação aguarda. É isso que o Romanos está dizendo. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a criação, ela geme. O mundo não está normal. A natureza não está normal. Não funciona como foi feito para funcionar. Por que ela não está normal? Por causa daquilo que aconteceu em Gênesis 3. Lembra que Paulo disse aqui em Romanos, que a criação, ela está sujeita a vaidade, não voluntariamente. Mas por causa daquele que a sujeitou. A criação foi amaldiçoada em Gênesis 3. Quando Deus cria o universo, Deus disse, era tudo muito bom. Eu e você não conseguimos pensar em Gênesis 1 e 2. Como é que era belo aquele mundo. Como é que era perfeito aquele mundo. Era algo que Deus chamava de muito bom. Mas em Gênesis 3, quando o pecado entra, Deus diz para aquela criação, Deus diz para Adão, referindo a criação. Maldita é a terra por tua causa. Perceba o que houve no universo, é uma maldição divina, por causa do representante que não cuidou corretamente do universo. Quando Deus coloca Adão e Eva naquele jardim, Deus dá a eles uma série de ordens chamadas de mandatos. E um destes mandatos tem a ver com cuidar do jardim. Ele diz, você deve dar nome, você deve plantar, colher, limpar. Cuidar disso aqui, você tem que desenvolver. Não é um jardim apenas. Deus mandou que eles crescessem. Aquele jardim iria se expandir de uma forma extraordinária. Não seria um jardim para sempre. Mas Adão e Eva, representantes, dominavam sobre os animais. Lembra que Deus diz, você domina sobre a criação. Dominar aqui, é uma ideia de governar, de ter autoridade sobre. Mas o pecado quebrou tudo isso. O pecado fez com que a criação estivesse em rebelião contra o homem. De tal forma, que nós, criaturas de Deus, nós ficamos em rebelião contra Deus. E ficamos em rebelião contra o próprio universo. É isso que Deus diz quando Ele fala. A terra vai produzir cardos e abrulhos. Do suor do teu rosto comerás o pão. Diz, agora aquela terra é contra você. E essa maldição permeia todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento. E aí você vai encontrar dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira. Não são todas as pessoas, é todos os tipos de pessoas e a sua própria criação. A obra da redenção de Deus é uma obra voltada para o universo. É para mim e para você. Mas é também para a criação dEle. É isso que o Romanos está muito claro. Lembra, textos difíceis da Escritura, você interpreta à luz de textos mais fáceis. Apocalipse é um livro cheio de símbolos. Se nós tivéssemos sobre isso só em Apocalipse, nós ficaríamos um tanto quanto temerosos. Mas não irmãos, esta é uma verdade muito clara nos outros textos bíblicos. Se você é um destes que eu citei, que talvez você vai dizer, eu nunca ouvi isso. Ou foi falta de comunicação. Ou foi porque você não prestou bem atenção. Porque está lá na sua Bíblia. Paulo disse isso há mais de dois mil anos atrás, dizendo, a criação aguarda o dia da redenção. E é isso que Deus fará, quando Ele faz novos céus e nova terra. Mas olha mais. Nesse texto de Romanos, você então sintetizando, você encontra aí que o pecado afetou não somente a raça humana, mas toda a criação, então toda a criação precisa ser alvo da redenção. A redenção pelo qual os filhos de Deus aguardam com ansiedade, é a mesma redenção que a própria criação também aguarda. E você encontra claramente nesse texto, a ideia de que assim como um representante fez com que a criação fosse amaldiçoada, o segundo representante tem que fazer com que a criação seja abençoada. Lembra que, por que é que a terra foi amaldiçoada? Porque o representante da humanidade, Adão e Eva, Adão peca. Por isso a terra é amaldiçoada. Mas há um segundo Adão em Romanos. Romanos diz que Cristo é o segundo Adão. E o segundo Adão obedece a Deus, e ele traz redenção para a humanidade, e não vai trazer redenção para a criação. Então essa obra da redenção de Jesus, seria uma obra pequena, fraca. Seria então que Satanás teria levado vantagem? Seria então que Satanás teria conseguido macular definitivamente aquilo que Deus criou? Percebe, é uma série de coisas, que tem implicações, se você dizer, não, este mundo será totalmente aniquilado, e Deus faz do zero um novo mundo. O que você está dizendo, quando você pensa assim, você está dizendo que Satanás destruiu aquilo que Deus disse, é muito bom. Não. Satanás não destruiu aquilo que é muito bom. Satanás, de certa forma, afetou, quebrou, derrubou. Mas a mesma redenção de Cristo, redime novos céus e nova terra. Isso é muito importante, porque isso tem a ver com o valor da obra de Cristo. Mas olha, um outro texto, que às vezes é muito mal interpretado, que é o texto de Pedro. Então o texto de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, é um texto que às vezes as pessoas dizem, tá, mas aqui diz que a terra será destruída por fogo. Olha aí, segunda carta de Pedro, capítulo 3. O que nós já vimos até agora, irmãos? Nós vimos primeiro, um fundamento histórico dessa doutrina. Não é algo novo, não é algo inédito. Segundo, nós vimos que há continuidade e descontinuidade. É isso que nós estamos olhando. E nós vimos isso através do texto de Romanos, dizendo que a criação aguarda um dia melhor. E agora em Pedro você vai ver que há descontinuidade, há coisas que precisam ser destruídas. Olha a primeira de Pedro, capítulo 3. Diz assim a partir do verso 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida. Pedro escreveu duas vezes, tentando lembrar eles, daquilo que eles esqueciam. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Percebam como é que a escritura é muito repetitiva. Pedro está escrevendo a segunda vez, Pedro está dizendo, eu estou escrevendo de novo para lembrar vocês aquilo que os profetas já escreveram, aquilo que Jesus já disse. Eu disse, não estou falando nada novo, eu estou apenas relembrando vocês. E é isso que eu também estou fazendo nesta manhã. Relembrando, relembrando. O que que Pedro estava relembrando? Tendo em conta que antes de tudo, que nos últimos dias virão escanecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então está dizendo, nos últimos dias vai ter gente que vai dizer, essa história de que Jesus volta, essa história que vai fazer novos céus e nova terra, cansei de ouvir isso. Mas sempre foi igual. Aí Pedro começa a argumentar, que nem sempre foi igual. Versículo 5. Porque deliberadamente esquecem, que de longo tempo houve céus, bem como terra, o qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo, e destruição dos homens ímpios. Percebe, esse texto às vezes é mal interpretado. As pessoas dizem, está vendo? Os céus que agora existem, estão reservados para serem entesourados pelo fogo. Então quer dizer que vai ser destruído. Será que é isso? Será que é uma destruição total? Será que é uma aniquilação? Qual é o exemplo que Pedro deu aqui, dizendo de que o mundo já passou por uma destruição antes? O dilúvio. Percebe, ele disse isso aqui antes. Ele disse, as pessoas esquecem que vai ter juízo, já aconteceu antes. Mas eu pergunto para você, o dilúvio destruiu, no sentido de aniquilar a terra? Não. O dilúvio foi apenas um instrumento de purificação. Causou destruição. Muitas coisas não continuaram pós o dilúvio. Provavelmente até os dinossauros. O dilúvio destruiu toda uma geração que não abraçava Deus. Que era rebelde contra Deus. Mas depois que as águas abaixaram, teve de novo o mundo. É o mesmo mundo. Naturalmente que o dilúvio ainda não foi novos céus e nova terra. Não foi tirada a maldição do pecado. Isso fica muito claro, que dentro dos filhos de Noé, um deles continuava pecando. Continuava transgredindo a lei de Deus. Então esse não é a grande libertação. Mas é aqui o mesmo exemplo de que Deus já trouxe juízo sobre a terra. Percebe? Destruir, no sentido de trazer juízo, não é aniquilar. Foi isso que Deus fez no dilúvio. Mas o mundo está aí. E é a mesma coisa que acontecerá. Percebe que Pedro vai mostrar que agora não será por água, mas será por fogo. Por fogo. E o que é o fogo nos escritos de Pedro? Olha por exemplo, o texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Pode deixar esse texto aqui, que eu vou voltar no capítulo 3, para a gente ler a continuidade. Mas só para você entender como que Pedro usa a ideia de fogo no texto dele. Olha 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Para que, uma vez confirmado, o valor da vossa fé, muito mais preciosa, do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Percebe, o fogo nos escritos de Pedro, é algo usado para purificar. Ele diz, assim que era feito com o ouro, com o fogo, você purificava, você não destrói. Você elimina as impurezas. E a vossa fé é assim, ele diz, você está sendo provado, é isso que Pedro está dizendo aqui nesse capítulo 1, você está sendo provado, assim como o ouro é purificado pelo fogo. Essa é a figura da destruição lá do final. Como o universo precisa ser purificado, então sim, o fogo vai ser o instrumento usado para quase destruir este universo. Mas é purificação. Volta para a segunda de Pedro, capítulo 3. E aí ele vai dizer que essa questão, para muitos, acho que é demorado, a partir do versículo 8. Vai dizer, mas para Deus não é demorado, um dia é como mil anos, mil anos é como um dia. Olha o versículo de número 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, o qual os céus passarão com o estrependoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus, vamos ler, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Você diz, acabou tudo. Mas olha o finalzinho, versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Não é só novos céus. Nós esperamos uma nova terra. É isto que Deus fará. Ele vai fazer a recriação do universo, como Ele fez lá. Lembra que Gênesis 1, 2, você vê Deus preparando o universo e colocando o homem nele. Final de Apocalipse, você vê a mesma coisa. Deus prepara de novo o universo, e coloca o novo homem nele. E assim como nós vivíamos, nós estávamos representados em Adão, nós estaremos representados em Cristo. E nós, debaixo do governo de Cristo, nós vamos viver no paraíso eterno, aquilo que Adão e Eva deveriam ter nos colocado humanamente falando, se ele tivesse vivido debaixo da lei de Deus em Gênesis. Percebe que não é uma aniquilação, mas um renovo daquilo que Deus tinha feito. Olha alguns outros textos bíblicos, que vai exemplificar promessas para nós como estas. Olha Mateus capítulo 5, verso 5. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão o quê? A terra, irmãos. Como que você vai herdar a terra, se não for nos novos céus e nova terra? Aqui você herda? Claro que não. Percebe porquê que a teologia da prosperidade comete um monte de erros? Porque ela pega às vezes profecias, que são dadas para os novos céus e nova terra, e aplica agora. Não, não é agora que você herda. Mas felizes são os mansos. Aqui são humilhados. Mas eles vão herdar esta terra, quando Cristo voltar. Olha Apocalipse capítulo 5, verso 9. Se puder projetar, por gentileza, a gente ganha tempo. Apocalipse 5, 9. E entoavam... E com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Versos 10. E para o nosso Deus, nos constituíste reino e sacerdotes, e reinaram sobre a terra. De novo, sobre a terra. Olha Atos. Atos capítulo 3. Atos 3. Olha aí comigo o versículo de número 19 a 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para seres cancelados os vossos pecados. Verso 20. Afim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério, e que Ele envie Ele, o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Preste atenção no que você vai ler agora. Ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas. Percebe? O céu precisa receber Jesus. Até quando? Até aos tempos da restauração de todas as coisas. Quando chegar o tempo da restauração de todas as coisas, Jesus não ficará mais no céu. Vi novos céus e nova terra. E lembra que Apocalipse vai dizer, e Ele habitará convosco. E Ele estará no meio de vós. É isso que Pedro estava pregando para os crentes do primeiro século. Dizendo, ei, arrependa-se. Para que você possa desfrutar de Cristo, porque os céus o retém até o dia em que as coisas serão restauradas. A palavra restauração é linda na Escritura, e precisa ser restaurada nos nossos dias. A palavra do trigo e do joio, que muitas vezes a gente usa, pensando na igreja, e tem uma aplicação na igreja. Jesus disse que esteve lá, plantou a semente, veio o inimigo e plantou o joio. Você lembra quando Jesus explica o que era o campo? Ele não diz o campo é a igreja, ele diz o campo é o mundo. O campo é o mundo, a criação. Mas no meio do trigo tem o joio. E aí então, quando eu voltar, eu separo o joio do trigo, lanço o joio fora. E você vive no mundo, restaurado por Deus. Eu poderia citar mais tantos outros textos, mas creio que já deu para você entender, que essa é uma visão bíblica. Mas olha só mais um, por exemplo, mais uma história, por exemplo, a história de Abraão. Olha Gênesis capítulo 17, verso 8. Gênesis 17, 8, você vai encontrar uma promessa que Deus fez para Abraão, e essa promessa Israel não desfrutou dela plenamente ainda. Dá-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações. Toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Deus está dizendo para Abraão, eu vou dar para a sua descendência toda a terra da peregrinação. Quando você olha para Romanos capítulo 4, Paulo explica o que é essa promessa que Deus prometeu para Abraão, e para a descendência de Abraão. Romanos capítulo 4, verso 13. Diz assim, não foi por intermédio da lei que Abraão, ou a sua descendência, coube a promessa de quê? De ser herdeiro do mundo. Não foi por causa da lei que a promessa foi de ser herdeiro do mundo. A terra que Abraão iria herdar não era apenas Canaã, é o mundo que Abraão e a descendência dele vai herdar. É por isso que Hebreus, olha Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, então vai descrever para nós, que terra era essa que Abraão aguardava tanto. Porque se você for pensar na terra apenas como Canaã, você vai ver que foi um fracasso. Abraão morreu e não tinha, não foi dono de terra. Os descendentes de Abraão desfrutaram um pouquinho aí, os próximos não desfrutaram. Só a geração que veio do Egito, mais de 430 anos depois. E mesmo assim perdeu a terra de novo. Mas Hebreus 11 mostra para nós o que é que é na verdade essa promessa deste mundo. Olha lá Hebreus 11. Olha o versículo de número 14. Por que está falando de Abraão, dos patriarcas? Porque os que falam deste modo, manifesto está procurando uma pátria. E na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspira uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se vergonha deles de ser chamado seu Deus. Por quanto? Eles preparou o quê? Uma cidade. Vai para Apocalipse capítulo 21. Olha o versículo 1 e 2 de novo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Esse passaram é aquilo que a gente viu em Pedro. Foram purificados, teve fogo, teve destruição. Vai acontecer muita coisa. Não estou dizendo que vai ficar belezinha igual está aqui. Vai passar por uma destruição enorme. Mas não é aniquilamento. E o mar já não existe. Versículo 22. Vi também a cidade santa. Olha a cidade lá que Abraão tanto aguardava. A nova Jerusalém que descia do céu. Percebe? Abraão tem uma cidade preparada. Uma pátria celestial. E ela desce no último dia. Porque Abraão e os descendentes deles foi dada a promessa de que eles iriam reinar sobre o mundo. Sobre o mundo. É isso que Deus fará quando ele voltar. Irmãos, nós vimos então dois pontos até o presente momento. Nós vimos primeiro a ideia de que seria essa uma doutrina nova? Eu mostrei que não. Pelas razões aí citadas de tantos outros estudiosos do passado. E só alguns eu peguei aqui. Teria vários. Segundo. O que seria este novo então? É tudo novo ou tudo se fez novo? Nós vimos que é tudo se fez novo. Não é novo na novidade. Mas tudo foi restaurado. Então você pode usar duas palavrinhas para resumir isso. Continuidade e descontinuidade. Há coisas que continuam deste mundo para o próximo. Isso é continuidade. Há coisas que não vão continuar. É descontinuidade. Porque se fosse tudo igual então não seria novos céus e nova terra. Seria esse mesmo mundo. Mas se fosse diferente não seria este universo sendo restaurado por Deus. Nós vimos isso através de textos de Romanos. Explicamos o texto de Pedro. E mostramos vários outros textos das escrituras. Eu quero rapidamente agora mostrar para você então Apocalipse 21 tendo fundamentado tudo isso que nós falamos. A descrição maravilhosa desses primeiros oito versos. E como eu disse nós vamos apenas esbarrar naquilo que nós vamos desenvolver melhor no próximo domingo. Apocalipse 21. A vida na criação restaurada será livre de sofrimento. Isso é uma coisa que você precisa saber desde claro aí para você. Uma coisa que não vai haver nos novos céus e nova terra sofrimento. Olha como é que isso é descrito. É descrito na expressão aí que o mar já não existe. Finalzinho do capítulo do versículo 1 do capítulo 21. O mar já não existe. Talvez você goste muito de mar. Gosta de praia. Você diz Poxa vida logo o mar não vai ter lá. Talvez você é aquele marido que gosta de montanhas. E quando você casou você combinou com a esposa assim, olha vamos para a montanha em umas férias e na outra a gente vai para a praia. Aí a esposa diz assim olha, sabe montanha em julho junho é muito caro. Dá para a gente ir na praia agora está mais barato a falta da temporada. Aí você vai. Aí chega em janeiro ela diz olha está calor não dá para ir para a montanha tem que ser na praia. Se você é assim você parece comigo quando eu casei combinado era assim combinado era assim aí montanha mas só foi na lua de mel e nunca mais mas praia direto direto mas aprendi a gostar talvez você então se você é daqueles que vai dizer ufa até que enfim eu vou me livrar da praia mas talvez você goste de praia irmãos não dá para a gente dizer se não vai existir fisicamente o mar por que não dá? porque o apocalipse é cheio de figura cheio de figura de linguagem e o mar em apocalipse é de onde veio a besta lembra? A besta emergiu do mar o mar apontava para algo agitado perigoso o diabo quando foi lançado para a terra ele botou os pés na figura de apocalipse não tem nada de errado com o mar em si mas na figura de apocalipse o diabo botou o pé na areia do mar ele levanta do mar uma besta levanta da terra outra besta de tal forma que o mar é para João símbolo daquilo que veio coisas terríveis ele está dizendo não vai mais existir de onde vem coisa terrível no novo céu e nova terra o mar também está ligado com separação nas escrituras o mar separava as nações o mar estava separando o próprio João o João estava preso onde? na ilha de Pátimos ficar na ilha de Pátimos não era olhar o mar como você olha nas férias o mar para João era símbolo de que ele não tinha contato com as sete igrejas da Ásia o mar era símbolo de que João não tinha comunhão com o povo de Deus fisicamente e Deus está dizendo para João João não tem mais mar não tem mais separação o mar nas escrituras era um lugar de medo de medo é por isso que Deus algumas vezes domou o mar nas escrituras domou o mar quando ia abrir o mar vermelho domou o mar lá no livro de Apocalipse quando descreve a visão do trono e diz que o mar era um mar cristalino feito de gelo porque Deus domou aquilo que assustava então se Deus quiser nós teremos o mar água lá não há nada que impeça não sei se vai ter ou não mas o mar no sentido de coisas que vem coisa ruim é claramente que não vai existir mas o mar como lugar de água não parece ter coisas para proibir isso nas escrituras mas a Bíblia descreve para nós não apenas essa ideia de que não vai haver isolamento não vai haver mais dor e sofrimento através do mar mas ela explica isso melhor descrevendo então olha lá o versículo 4 e lhes enxugará dos olhos toda lágrima então percebe toda a dor e sofrimento que você teve neste mundo Deus consola e aí amplia isso e a morte já não existirá não vai ter culto fúnebre uma das coisas mais tristes de um pastor é fazer culto fúnebre quando ele se despede de uma ovelha não vai ter mais isso graças a Deus por isso já não haverá luto nem pranto nem dor porque as primeiras coisas passaram lembra que João diz que novos céus e nova terra porque o primeiro céu e a primeira terra passou passaram melhor dizendo percebe o que é que passaram as dores deste mundo é isso que é passar o primeiro céu e a primeira terra não é eliminar essa criação mas é tirar dessa criação tudo aquilo que causava dor porque essas descrições aqui de pranto luta só veio existir não no universo criado por Deus em Gênesis 1 e 2 veio existir no universo amaldiçoado por Deus a partir de Gênesis 3 Adão e Eva não sabiam o que era chorar com um sofrimento até o dia em que eles desobedecem a Deus Adão e Eva não temiam a morte de um doente querido Adão não tinha medo que Eva se perdesse pelo jardim e morresse não não tinha isso irmãos não tem o medo que você tem hoje quando você entra num avião você entra num carro não tinha isso não tinha o medo que você tem hoje de perder aquela pessoa que você tanto ama não tem isso nos novos céus e nova terra essas coisas passaram não vai mais ressoar bater um sino anunciando alguém partiu se você trabalha em funerária perdeu o emprego nos novos céus e nova terra não tem mais morte não tem mais morte mas a vida na criação restaurada será de grande comunhão entre os salvos Apocalipse capítulo 20 e 1 verso 2 diz pra nós que vi também a cidade santa a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo essa ideia da nova Jerusalém descendo você verá isso melhor domingo que vem que ela se aplica a duas coisas é uma visão de dois significados o primeiro significado é o significado da igreja olha lá em verso 9 de Apocalipse então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheio dos últimos sete fragelos e falou comigo dizendo vem mostrar-te-ei a noiva a esposa do cordeiro quem é a esposa do cordeiro? a igreja a igreja Jerusalém é símbolo da igreja por que que essa igreja está descendo do céu? porque muitos membros da igreja de Jesus Cristo estavam morando com Jesus no céu afinal de contas eles morreram e Apocalipse diz bem-aventurados os que morrem porque descansam das suas obras Paulo diz aos Tessalonicenses não vivem sem esperança porque Cristo quando voltar trará em sua companhia os que dormem os que morreram o que está acontecendo aqui é a volta da igreja que um dia habitou aqui mas que a morte os levou para uma outra realidade é a volta daqueles que morreram por isso que quando Cristo volta existe ressurreição final nós cantamos isso numa música no culto que diz rever amigos que um dia foram feitos meus irmãos é isso é a volta de Cristo essa é a grande comunhão você vai ter comunhão com todos os crentes de todas as épocas da história já parou para pensar nisso? Deus está formando uma família não no ano de 2020 como você a conhece como você convive tão bem não, Deus está formando uma família há mais de dois mil anos muito mais desde o antigo testamento nessa igreja que desce tem Davi nessa igreja que desce tem Abraão nessa igreja que desce tem Isaac nessa igreja que desce tem Mateus tem João tem tantos grandes servos de Deus tem Lutero Calvino tantos grandes personagens da história e Deus está dizendo nós iremos habitar no novo céu novos céus e nova terra juntos 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 mas novos céus e nova terra é um lugar de comunhão porque será esse encontro triunfal com os servos de Deus mas será também um lugar de comunhão não apenas com os salvos mas será um lugar de comunhão com o próprio Deus olha o versículo 3 então ouvi grande voz vinda do céu dizendo eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles essa ideia de habitação de Deus é algo muito forte nas escrituras e aqui é o lugar mais pleno desta habitação por que isso? aqui será inclusive diferente do jardim do Éden Deus habitava no jardim do Éden com o homem? não Deus passava na viração do dia e conversava com Adão e Eva lembra que o texto descreve assim? na viração do dia ele passava lá para bater um papo mas Deus não habitava plenamente lá lógico Deus está em todo lugar mas no sentido de habitar para ter comunhão Adão não tinha o tempo todo ele estava diante de Deus no antigo testamento você encontra símbolos desta habitação de Deus Deus dá o tabernáculo depois Deus dá o templo e Deus então habitava aí e essa era grande alegria mas essas coisas eram sombra de uma habitação maior que é quando Cristo veio e quando Cristo veio a Bíblia diz que em João e ele habitou entre nós essa mesma palavrinha aqui ó e Deus habitará com eles e aí sim você teve uma grande habitação de Deus no mundo mas foram apenas por 33 anos e ainda assim foi no estado de humilhação de Cristo quando Cristo sobe aos céus ele deixa para nós um penhor é o Espírito Santo e está dentro de nós mas o texto diz que o Espírito Santo é um penhor até o dia do resgate final o dia do resgate final é o dia em que nós não precisaremos mais ter o penhor dentro de nós porque nós habitaremos com Deus e Deus mesmo habitará conosco é isso que o texto de Apocalipse está descrevendo de uma forma triunfal ouvir grande voz anunciando o tabernáculo de Deus está com os homens quando você olha para a descrição de Apocalipse 21 você percebe que lá não vai ter um negócio que nós gostamos muito templo o texto vai dizer nela não há santuário olha lá Apocalipse 21 verso 22 nela eu não vi santuário porque o seu santuário é o Senhor o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro todo o templo era símbolo daquilo que Cristo seria e Cristo veio e habitou entre nós essa vida no Novos Céus e Nova Terra será tão rica de atividades no serviço ao Senhor como era no Jardim do Éden quando Deus nos colocou o homem no Jardim do Éden Deus deu para eles mandato Deus nos dará mandatos no Novos Céus e Nova Terra olha como é que a Bíblia descreve isso dizendo para nós aqui em Apocalipse 21 olha o versículo 21 ainda olha o versículo 24 as nações andarão mediante a sua luz e os reis da Terra lhe trazem a sua glória aquilo que foi desenvolvido ao longo de dois mil anos de bom é levado para os Novos Céus e Nova Terra os reis da Terra entregam a Deus isto afinal de contas o desenvolvimento do Universo foi um propósito desde o início e aqui você deve ver irmãos como é que o Novos Céus e Nova Terra amplia o que era Gênesis Gênesis era um jardim como é que é o final da história é uma cidade não é apenas um jardim é uma cidade nessa cidade tem lá o jardim mostrando continuidade mas houve avanços eu e você não vamos voltar apenas ao que era no jardim do Éden porque se fôssemos apenas voltar no que éramos no jardim do Éden toda a história teria ficado para trás não Deus deu Adão e Eva a ordem de crescer multiplicar encher até eles fizeram isso deu a ordem de dominar sobre a natureza eles fizeram isso nós fazemos isso com os nossos erros com as nossas falhas pequenas com a nossa capacidade bem reduzida com a nossa intelectualidade bem afetada mas nós desenvolvemos o mundo hoje é melhor do que há dois mil anos atrás viver no mundo hoje é melhor do que viver quando Cristo veio aqui estou falando viver no sentido material social mesmo por quê? porque houve desenvolvimento e esses desenvolvimentos que são louváveis irão para os novos céus e nova terra e nós continuaremos agora mais ainda com maior potencialidade se você acha que novos céus e nova terra era aposentadoria você não vai trabalhar está errado Deus nos criou para o trabalho e nós nos realizamos no trabalho mas o trabalho foi afetado pelo pecado e agora é terrível é cansativo é coisa ruim isso não vai existir lá mas o trabalho começou quando? quando Adão e Eva pecaram? não quando Deus os criou eles já tinham que dar nome para os animais eles já tinham que cuidar do jardim quando eles pecaram tudo isso passou a ser penoso mas o novo céu e a nova terra será um lugar maravilhoso porque nós estaremos livres dos homens pecadores olha o versículo 8 quanto quanto porém aos covardes aos incrédulos aos abomináveis aos assassinos aos impuros aos feiticeiros aos idólatas e a todos os mentirosos a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre a saber a segunda morte irmãos não dá para estar no novo céu e nova terra e o lugar ser bom se lá tiver alguém mentindo não dá para estar lá e o lugar ser bom se lá tiver alguém idólatra que não vai estar adorando a Deus mas adorando um elemento da criação adorando o dinheiro adorando a carreira pensando em si sabe por que eu e você temos dificuldade de pensar como que será viver num mundo restaurado porque a gente só pensa num mundo afetado pelo pecado onde nós somos o centro lá não haverá pessoas desta forma o Brasil é um lugar onde a mentira reina você compra algo que deveria ser um quilo e na verdade é novecentas gramas você paga tanto por algo que na verdade existe um enrolo aí por detrás tantas e tantas mentiras por isso que aqui não é bom como é lá mas eu quero terminar fazendo algumas aplicações primeiro é viva como cidadão deste novo reino se lá não vive pessoas dessa forma e você já é um cidadão deste novo céu e nova terra aqui você já tem que viver diferente lembra que Paulo disse na nossa liturgia pensar nas coisas lá do alto se você ressuscitou com Cristo viva hoje diferente como é que você vai viver mentindo vivendo idolatrando como? se você vai viver eternamente nessa nova dimensão viva hoje já ame este mundo criado por Deus muitas vezes nós desprezamos ame a criação cuide da criação ame o seu trabalho sua profissão é uma forma que Deus está fazendo de trabalhar neste mundo não fique esperando apenas o céu viva hoje de uma forma qualificativa mas mais saiba que quem fará um mundo perfeito é só Deus o texto de Apocalipse o tempo todo está dizendo aqui eis que eu faço nova todas as coisas eu faço eu faço sabe por quê? porque eu e você temos a tendência de queremos fazer a gente acha que a gente é capaz de fazer a gente acha que um partido político é capaz de fazer a gente acha que uma ideologia política é capaz de fazer é só Deus é capaz de fazer este paraíso dos novos céus e nova terra e aguarde aguarde com desejo o dia deste encontro maravilhoso que nós teremos ó Deus obrigado porque o Senhor fará novas todas as coisas Deus em nós não há capacidade em nenhum governante em nenhuma ideologia o pecado quebrou tanto este mundo ó Deus que seja capitalismo seja socialismo seja tantos ismos que as pessoas criam não conseguem reconstruir este universo ao contrário cada uma dessas ideologias revelam seus ídolos algumas piores do que outras Deus quantos de nós cristãos que somos pensamos tão pouco naquilo que o Senhor promete para nós para vivemos eternamente nós queremos confessar ó Deus nossos pecados nós como igreja com pouco nós pregamos sobre isso ó Deus reaviva ó Deus em nós o desejo para o encontro triunfal contigo obrigado ó Deus porque naquele dia nós iremos rever irmãos irmãos nossos que já desfrutam com o Senhor obrigado ó Deus porque o teu povo está sendo ajuntado a mais de dois mil anos atrás e quão diverso é este povo quão multicultural é este povo e quão belo vai ser viver em um novo céu e nova terra com múltipla cultura abençoada por ti tira de nós ó Deus também toda a especulação que não vem que não vem da tua palavra mas reavive em nós o desejo de ver essa criação restaurada pelo Senhor obrigado porque o Senhor fará novos céus e nova terra e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor repousem sobre todo o povo de Deus até o dia do grande encontro contigo hoje e para todos sempre amém amém